O que é o discurso de ódio? A mensagem é clara ou implícita? Quem são as vítimas? Aqueles que criam fake news precisam de ti para espalhar o seu ódio. Usam quem utiliza a internet para ajudar a disseminar mentiras e óbvios, mesmo que de forma inconsequente. Sem os teus cliques, a tua voz, as tuas partilhas, as fake news ficam rapidamente offline. Mantém-te alerta. Não deixes que façam de ti o mensageiro do ódio dos outros. Procura factos. Denuncia. Promove os direitos humanos online. Porque tu podes fazer a diferença.